Mano, é o seguinte, hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, um bagulho muito louco Pra fazer o que? Eu comprei 50 pipa, mano Vou erguer 50 peixinhos, eu trouxe também um facão Facão, eu trouxe uma tesoura, cara E na hora que eu levantar os 50 peixinhos, eu vou pegar e vou cortar tudo Ali em cima, tá lotado de molecada Então na hora que mandar, vai ser tipo uma bagaceira do caralho Mano, se liga na firma como é que tá O menino já tá como? Fazendo um aqui na mão Vamos ver quanto tem aqui, ó Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito peixinhos aqui Oi? Não, mas eu ostentando um bagulho Olha lá, o rei ostentando Mas eu até como? Com o tubinho de um real? Fechando as três? Tá ligado Tá certo Mano, ali também já tá lá com uma na mão, pega Olha meus peixinhos aí, orelha de nós todos A firma tá como, mano? A firma tá estralando Eu vou agilizar aqui, porque mano, tô com medo de chover E já vou cortar tudo de uma vez, pra nós ver a bagaceira que vai ser Na hora que os molecada correm atrás, fechou? E mano, eu vou fazer o seguinte Se esse vídeo aqui bater 50 mil likes Eu vou fazer outro vídeo desse aqui, com 100 pipa, mano A merda que ele faz Não tem nem bagulzinho pra amarrar aqui, ó Faz isso, gente Vai, 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 vai Donk, você é um fã? Dá um sorriso com o Gart, vem, vem, vem Tá vendo um sorriso Mais um fã do Donk Tirou uma selfie pesadona Rapaziadinha, vocês estão saindo no vídeo Dá um salve aí, todo mundo Não, 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 pega a visão dos peixinhos sendo pronto Fizemos tudinho os pipa, mano Mano, ó, 50 pipa aqui, ó Tudo certinho, tudo montado A nossa, a minha equipe já fez com o bagulho aqui, ó Ó, tinha 49 Pera aí, que agora vai ter 50 Ó, pronto, mano Agora sim, agora tem 50 pipa aqui Caralho, sol da porra Aqui assim, vou pegar uns peixinhos assim Então é o tempo pra ela ficar cantando Tá com a poca, amor Ô, Júnior, cuidado Ô, pessoal A setinha do meio Aí depois, dando seta pra ir aqui, ó Pra falar que é aí, né, Aurelho? Rapaziada, vamos lá agora soltar esses pipa, mano E já tá lotado de pipa aqui, mano Vocês não tem nem noção como é que tá Já tá todo mundo aqui, já tá a firma pronta Vamos pôr, mano Aí, Aurelho! Ó, não corta eu não, velho Ah, mas é foda, mano É muito pipa, velho Eu vou erguer 50 pipa, mano Não, a gente tá sem cerão, tá sem nada, mano Só um tubinho, só um peixinho Eu erguei Ô, bebê! Ô! Vamos pra onde? Lá pra baixo, lá pra baixo Vamos ali, ó Vamos ali, nos descidão Eu te ensino lá o caminho Desce, desce mais Desce mais, não para aqui, não Da onde? Desce mais, desce mais Aqui tá lotado, aqui tá lotado Aqui tá lotado, olha aí, velho Mais ali, mais ali embaixo, ó Mano, se liga o tanto de gente que tem ali Ah, porra, velho Olha lá em cima, mano, como é que tá Mano, na hora que mandar, tio Isso aqui tudo vai limpar, gente Você tem habilitação ao menos? Tem, pode só, aqui, ó Encontra a perna, porque a habitação não Ô, você fechou os vídeos lá, Gabriel? Oi, fechou Só o seu que não... Fechou? Ah, agora o alarme Não, é que, tipo assim, a minha alça Eu conto que a habitação foi ali Se culpar, né, eu tenho que fazer tudo na raça Aí eu tive que pagar um pouquinho Aí já terminei de pagar a volta Alcançou? Alcançou, alcançou Alcançou? Alcançou? Perdi a outra perna agora, irmão O que é ele? Verdade, irmão? Já foi um, mano Essa conversa que a gente faz, na verdade, é mais pela sua prova Você viu? Alcançou um pouquinho, grava lá Isso, grava só assim Aí, rapaziada, bagulho que deu ruim, hein, mano? Os caras tá fazendo escota pra nós aqui pra nós gravar esse vídeo As polícia logo deu enquadro de nós lá, mano Mas a gente vai gravar isso Não tá com a porra A gente vai soltar os 50 pipem da hoje Chegou Eita, ele foi lá buscar já o menino Ele tá vindo Você pode levar a moto Ele Quando tem você? Não, assim não, caralho Ah, os caras falam assim Gabriel gerou, hein Os caras falam caralho Mas aqui é que ele é fogado Só fora, rapaziada Aí, rapaziada, deu ruim, hein, mano? Tem que dar uma filmadinha pra ele ver depois, né? Nossa, mano Ô, mano, mas é foda Pô, ele vai gastar uma grana, hein? Eita, vermelhinha A vermelha ficou Ó, toma ali em cima, então Tá acabando aqui Só falta 47 Olha aí o baguinho, Camila Não, não acabou de fazer Calma, vai acabar Mais um aqui, ó Tá acabando ali, ó Mais um aí É, cara, mais um Aqui, ó Prende tudo aqui Prende tudo aqui Começa a prender já no outro lá, ó Começa... Ô, Gabriel, prende no outro Prende no outro Tá Amarra lá, amarra lá mesmo Dá nada não Olha aí, bromeiro de linha que tá aqui, mano Dá nada não Pega, olha lá em cima Tudo tá tudo no mesmo tamanho Olha lá em cima como é que tá Mano, olha o tanto de pipa Se liga no tanto de pipa Mano, olha o tanto de pipa Olha o tanto de pipa que tem aqui, tio Mano, olha isso Olha o tanto que tem aqui ainda dentro do carro, mano Aí, eu tô indo Ô, cê cê sabe qual que tá fudendo? É esse aqui, Juninho, ó Esse aqui que tá fudendo, mano Olha lá pra cê ver, ó Esse aqui é o que tá ruim Rapaziada, não deu não, mano Isso vai fazer diferente Chega aí Tá Nossa, a gente não tá nem cortando, mano As molequeada lá em cima Correndo do tanto de pipa Ah, as molequeada correndo Vai chegar aí, Juninho Chega aí, chega aí Vai cortar também? Vou cortar esse aqui também Então vou botar com a mão Peraí, peraí Peraí, peraí Paralho, já Esse aqui eu vou correr Ah, essa é pipa pra cacete Soltou? Olha lá em cima, mano Se liga Olha o tanto amarrado ali ainda Olha o tanto amarrado aqui, Bruno Nossa, velho Tá brotando Mas mano, como sobrou mais 13 pipa ali Tem uns molequinhos ali Vou arrumar os pipa pra eles, tá ligado Eu vou fazer uma caridade aqui Não sei o que eu ia fazer com esses pipa aqui Ia sobrar Mas é o que tá tendo, mano Chega aí Aí bebê, é o seguinte, mano Vou colocar uma música aqui Que vai ser especial pra você Pela perca da sua moto Bebê A sua moto Vermelhinha Vermelhinha e branca Uma moto Vem aqui, ó Por quê? Vai dar puta Falei pra você Daí o dia Minha moto Torque passa Pra... Sé... ... ... Amém, amém.